Olá, meus queridos, da EJA Modular, fase 2, professora da Vilma, mais uma vez aqui com vocês, então, mais uma aulinha, e aí, galera, responderam a atividade? Estão acessando o nosso portal, que vocês têm o material, lá que eu já disse aqui, outras vezes, vão no portal do Estudo em Casa e Tavaia em Linha, da Secretaria da Educação, façam sua inscrição, dê um likezinho lá, assistam as suas aulas das outras matérias também, outras aulas das outras turmas da EJA, e também do Fundamental 2, com todas as aulas lá, e tem até relacionado ao material de vocês também, só que com outros professores de outra turma, né, claro, mas com outra explicação, como eu disse a vocês, o material está riquíssimo lá, as aulas estão ótimas, vão lá, assistam, procurem aperfeiçoar, ou essas aí mesmo do portal, ou vocês podem ver um videozinho diferente, com o tema da aula de vocês, mas não deixem de assistir, de fazer as suas tarefinhas, não, certo? E hoje, vamos só refletir um pouquinho sobre o livro de vocês aí, que é o finalzinho quase do módulo, na página 50 e 51, onde o Brasil é mais Brasil. Vamos dar uma, deixa eu preparar aqui o material, que tem colegas aí que não tem, também, né, livro, então vamos lá fazer essa reflexão, dessa linguagem, né, dessa comunicação. Vamos ver um pouquinho aí, nosso papel do parede. Veja, educação de jovens e adultos, realizando os sonhos. A linguagem é uma forma, um processo de interação, para refletirmos hoje, né, dar uma reflexão desse todo o contexto que já vem nessas outras aulas, onde o Brasil é mais Brasil. A concepção da linguagem é bastante debatida entre os linguistas, que até hoje ainda não chegaram a um consenso da sua concepção. Ela é sintetizada de três maneiras diferentes, sendo que o modo que mais utilizamos em nossos relacionamentos com outras pessoas, é a de ação e interação. Neste modo, a linguagem funciona como uma atividade de ação e interação. Entre os envolvidos nesta comunicação, os interlocutores expõem algo, outro, para que este esteja induzindo a interagir na conversa que pode ser verbal ou não verbal, mista e digital. Temos aí, né, uma forma, linguagem verbal, não verbal, mista e digital, que compõe, sendo assim, o locutor, o locutário, o locutor que compõe e o locutário que recebe as informações, né? São as pessoas que participam da interação, e esta se dá por meio da linguagem. Temos aí um exemplozinho, dois, amigos, né? Oi, Miri, como você está bonita nesta foto? No caso, ela foi quem está aqui falando e vendo a foto dele no computador, né? Aí, obrigada, veja. Ele respondeu. Hum, será que o Johnny gosta de mim? Ele todo satisfeita, achando que ela estava falando dele. Mas a linguagem aí foi trocada. E as fotos também, por isso que ela está achando que é outra pessoa. Mais do que um instrumento de comunicação e de expressão, de pensamento, a linguagem é percebida aqui como um lugar de interação humana, construída socialmente e marcada pelo seu caráter interlocutivo. Nessa concepção, a linguagem não é percebida simplesmente como um código para transmitir informações ou uma forma de interiorizar o pensamento. Atuando sobre o outro, influenciando-se e sendo influenciados. A comunicação é percebida como um processo no qual as pessoas envolvidas procuram negociar sentidos, tentando criar significados partilhados. Não é só passar informações, mas compartilhá-las. Assim, a linguagem é a possibilidade de interação comunicativa, buscando a produção, a construção de significados, de sentidos, enfim, de elaboração de conhecimentos. A linguagem e o seu uso prático é inseparável à vida humana. Vamos ver um pouquinho. Durante os séculos, a linguagem foi considerada um instrumento passivo de comunicação, que permitia ao ser humano apenas descrever o que percebia, sentia ou pensava. Ela expressava algo que tinha existência autônoma e era vista como um instrumento de comunicação. Essa interação tem sido fortemente questionada. Hoje se reconhece que, ao falar, o indivíduo não só descreve o que observa, mas atua no mundo e faz com que certas coisas aconteçam, por meios da linguagem. Ele também pode modificar as suas relações com os demais e desenvolver suas próprias identidades. Temos aí, né? Pensamento, está maquinando, ideia vai, ideia vem, conversa. Temos aí todo o sistema agora, né? Da tecnologia ao nosso favor. A linguagem é geradora, tanto ao falar como ao escutar. Há uma interação ativa na situação enfrentada. Quando se diz a alguém, espero que você considere o fato. Eu lhe perdoo pelo que me fez. Convido você para jantar amanhã. Seu trabalho ficou ótimo ou eu te amo. Não se está descrevendo nada, mas atuando e alterando o que é possível. Algo que provavelmente não aconteceria antes do nosso falar e que agora pode acontecer. É preciso pensar a linguagem humana como lugar de interação, de constituição, das identidades, de representação de papéis, de negociação de sentidos por palavras. É preciso encarar a linguagem não apenas como representação do mundo e do pensamento ou como um instrumento de comunicação, mas sim, acima de tudo, como forma de interação social. Podemos dizer que a linguagem vai além de suas dimensões comunicativas, pois considera que o sujeito se constitui por meio das interações sociais. A linguagem é considerada uma produção da humanidade e constituída, portanto, como uma prática social. Através dela, o homem tem a possibilidade de tornar-se sujeito capaz de construir sua própria trajetória, tornando-se, assim, um ser histórico e social. Agimos mediados pela linguagem. A linguagem é, por isso, uma atividade humana, histórica e social. Então, podemos afirmar que é na ela, pela linguagem, que o ser se constitui. Assim, a ação humana se faz pela linguagem. Ou seja, a linguagem pode ser entendida como um mecanismo de ação do sujeito. Agimos mediados pela linguagem. Parabarquem, todas as esferas da atividade humana estão sempre relacionadas com a utilização da linguagem. E o nosso desafio da semana. Em sua cidade, existe algum projeto de sustentabilidade? Faça um pequeno relato sobre ele. E aí, vocês sabem se na sua cidade existe algum projeto, algum que faça alguma coisa diferente em sua cidade. Procurem saber que deve ter, com certeza. Existem vários projetos. E descreva, faça um relato sobre um. Certo, galera? A mensagem da semana é essa. Eu tentei 99 vezes e falhei. Mas na centésima tentativa, eu consegui. Nunca desista de seus objetivos. Mesmo que esses pareçam impossíveis. A próxima tentativa pode ser a vitoriosa. Albert Einstein, físico alemão. Um dos maiores gêmeos do século XX. Nosso link da nossa atividade está aí. Acesse, vão lá, respondam, façam. Mostre, professor, de vocês. Até a próxima aula. Se você quiser, o momento é de prevenção. Proteja quem você ama do coronavírus. Maria está aqui respondendo. Toda a pedagogia de mágica. E o irmãozinho também. Até a próxima aula. Vejam todos com Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.